Como é que é família? Aqui com vocês é Terce. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Maltas, estamos aqui por começar uma fantástica série chamada Tomb Raider, definitivo o disco. Foi um jogo que já foi... já foi lançado duas vezes, já foi muito raro. Então... Vamos começar um novo jogo. Normal. Vamos lá começar uma nova série. Um famoso explorador disse que o extraordinário é o que fazemos, não quem somos. Eu finalmente tento fazer a minha marca. Para encontrar aventura. Mas em vez... A aventura me encontrou. O que vai para encontrar você? Já esta somando desse mundo. Que assignment lembra de todos os hus. Ave te últimos momentos... Quando a vida os nos sarcas ficam dentro de nós. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Nós encontramos algo. Algo que nos mantém. Algo que nos empolga. Eu posso sair? Emfolar! 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 Ele tem um grande eatação... Homem! Escuta! Homem! Eu sou! Um! L政ão! Deu! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL O que é que ele não passa a gente pra lá, pera, pera E o que é que ele traz que tem uma galera que tem mais né, olha porra O que é que ele está rápido, olha porra que ele não toca E ele está indo para baixo, olha porra que ele está indo para baixo Ele está indo para baixo O que é isso? Só vai dar o fogo. Só vai dar o fogo. Vem, vem, vem Vamos, 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 vamos Ele não vai fornecer Por que você não está, eu encontro o nosso Tainte, precisamos encontrar mais fogo, graças a Deus O que tipo de contraption é isso? Não sei se ela for fazer isto, não sei se ela for fazer isto Não tem nem, não tem nem Não tem nem, não tem nem, não tem nem Não tem nem, não tem nem, não tem nem Eu tenho que sair daqui. 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 Sam, eu tenho que sair daqui. 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 Eu tenho aqui. 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 Laura. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui.